Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação e vamos ver se a gente faz naquela semana. Eu estou no que bloco? Eu sou bloco 1, né? Então, aí é a semana de 8 a 12 de março. Eu queria fazer na semana de 15 a 19. Mas até lá, gente, nós vamos conversando e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma única avaliação, tá? São 7, tá vi? Beleza. Então, 20 tira 7, 13, né? Então, uma única avaliação valendo 13 pontos. Muito vocês, tá? Vocês estão saindo de um Enem, estão cansados, já estão cansados de ficar nessa situação. Então, muito mais não. Vamos fazer uma única avaliação, falou? Aqui é a programação, então a gente faz uma única avaliação do conteúdo ministrado esse semestre. Ok? Fica melhor. Eu acho, né? Natália, Gabriela, deixa eu ver mais quem aí. Ah, Daniel, óculos escuros, olha. Nossa, mãe, galã de Hollywood. Vim aqui na Praia do Morro tirar essa foto. Boa tarde, Natália. Como vai a senhorita? Vai bem? Brian. Isso, isso aí, Davi. Isso aí, a gente mistura, né? Questões, questionários e algumas questõezinhas, né? Tipo tarefa. Isso aí, tá ok? Janaína. Janaína. Aqui, né? Já tá quase na idade de vovô. Então, esse T, G, M, K, I. É favor, traduza, que eu não sei essa linguagem. Tá? Não entendi nada Vamos embora Vamos no assunto que eu entendo bem Esse linguajar de vocês aí Cacá, faixa preta Meu Deus do céu Eu tenho que chamar o tio Jade Aqui pra me ajudar Nossa senhora Agora saiu O que que houve? Então olha lá gente Eu vou compartilhar a tela aqui E aí Cego aqui Qualquer coisa Alguém abre o microfone Fala professor Não tô ouvindo E não Tá parado Ok? Tranquilo aí Tranquilo aí Tá parado Aparece Tá parado E aí E aí Apareceu pra todos? Tudo tranquilo? Boa apresentação Boa apresentação Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Vamos lá Então ó Passei um roteiro Passei um roteirozinho Da aula De como preparar o relatório Aí primeiro Primeiro lá no roteiro Tá o objetivo Para os dois Aí procedimento Para o circuito RL Série Depois vem Procedimento Para o circuito RC Série Aí vocês dão uma lida lá Que tal roteiro Então Nessa primeira parte aqui É o circuito RL Série Ok O Davi mandou aqui Está Apresentando sim Ok aí Davi Aí Tá tudo ok Então ó Aí ó Primeira coisa Que vocês vão fazer No roteiro Tá escrito lá Montar o circuito Abaixo Então aí Vocês vão desenhar Né Aqui né No dois Pontoar O circuito RL Utilizado Aí ó Esse desenho Aqui ó Dá um print Na tela de vocês Ou pega um E vocês vão desenhar Esse circuito aqui E colocar na folha Aí eu coloquei Bem assim Desenhar Aqui O circuito RL Utilizado Durante a aula Ok Então eu vou dar aí Ó Um minutinho Uns dois minutinhos Pra quem Não tá Com computador Tá com Celular Computador é fácil Dá um print Na tela E salva a tela O celular também Dá um print E salva Mas se alguém Quiser Copiar o desenho ** significance かir Então eu vou testar Tem gente Final E aí Posto 自分 O que é o roteiro? O que é o roteiro? O circuito RL série. É o primeiro circuito. Ok? O multímetro está aberto. Não, o multímetro eu vou colocar agora, Juan. Ok? Então é o seguinte. Aí a primeira coisa, né? Com o auxílio do multímetro no roteiro, medir as tensões em cada elemento e a corrente. Ok, Juan? Aí sim. Aí, Juan, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o circuito aqui e vamos colocar um voltímetro. Um amperímetro. No caso aqui, nosso multímetro. Então, vou colocar em série um circuito. E aí, vamos selecionar a escala de corrente, tensão alternada. Ok? Aí, vamos simular. Aí, a medida, a corrente desse circuito de série aí, é 11,90... Aí, aproximando 11,98. Anotem esse valor aí. Tá ok? Nós estamos no circuito RL série. Valor de corrente aí. Ok? Obrigado. Agora, é pedido para medir a queda de tensão em cima de cada elemento. Corrente, nós medimos em série. Nós abrimos o circuito e colocamos o multímetro. Aí, vamos lá no seletor, passando para a corrente e colocando a escala, isso no real. São essas as preocupações que temos que ter com o multímetro. Então, no real, você tem que pegar o multímetro e verificar. Eu quero medir o quê? Corrente ou tensão? Beleza, eu quero medir corrente. Então, eu tenho que pegar a ponta de prova preta, ela fica no comum, e a ponta de prova vermelha, eu tenho que botar ela na entrada. Ok? Beleza. Aí, depois pegar o seletor e selecionar a escala mais adequada para medir a corrente. Se a gente tem uma pré, um valor prévio da medida, então, você já vai na escala mais adequada. A escala mais adequada é aquela que fica em torno de uns 75% da escala. Por exemplo, essa corrente medida deu 12, não é isso? Então, a escala é uma escala ótima. Tranquilo? Bueno, medindo, perfeito. A medida de corrente, o que nós vamos fazer? Vamos parar o circuito, para não tomar choque. Professor? Oi? Eu não entendi muito bem essa escala que você falou. É, porque o multímetro, você tem escala de... Ah, sim, lembrei, lembrei. É, tipo, a gente tá a leitura, né? Deixa eu ver, essa voz é um... Começa com T, o nome dessa pessoa. Sou eu mesmo. Essa gargalhada... Camires. Abraço. É conhecido do... Disse das escalas, mas... Não, de você não. Abraço em todo o meu pra casa, tá? Um abraço, professor. Outro. E a gente vai, ó... Tira o voltímetro. Multímetro, multímetro. Fecha o circuito de novo, não é isso? Agora eu vou pegar o quê? Quero medir, ó... Paralelo, ó... Em cima do indutor. E aqui, ó... Paralelo, ó... Pronto, eu vou simular de novo. Opa! Ah, opa! Vamos botar agora na escala de tensão. Terminada. Terminada. Isso aqui, Tamir, Zé, faz automático, né? Lá no oratório, a gente agora girar... Girar o seletor... E para uma escala de tensão... AC, porque tem AC, tem DC. E se você sabe, mais ou menos, você fez os cálculos antes dos valores... Então, você tem um valor prévio. Então, você já coloca. Então, vamos simular. Isso... 72 volts, não é isso? Então, na escala de volts, 200 volts, você vai usar o voltímetro na escala de 200 volts. Ok? E anote esse valor aí, ó... VL. Anote esse valor aí. VL. Ok? Não esqueçam as unidades, hein? Não esqueçam as unidades. Pronto. Feita essa leitura... Gente, agora não precisa desligar o circuito, porque o voltímetro é ligado em paralelo. Nós vamos fazer aqui leitura. Desligar aqui. Ele não... Eu não consigo tirar aqui. Opa, tem alguém querendo entrar? Nem. Permitir. Beleza. Aí, ó... Agora, nós vamos fazer o quê? Então, vamos ligar esse voltímetro em paralelo com o resistor. Antes, a leitura deu quanto? VL. Deu 72, é isso? Isso. Deu 72.244 volts. Beleza. Agora, vamos lá. Vou botar aqui. O voltímetro já está na escala de tensão. Está direitinho, né? Ó, 95. 0,87 volts. Correto? Aí, ó... Primeira coisa. Se somarmos, né? 72. Opa! 72 volts aí. Mais esses 95 aí, né? Vamos lá. Dá 167 volts. Mas a nossa fonte é quanto? 10. Eu somando 72 com 95 deu 107 volts. Ué, a soma, pela lei de Kirchho, a soma da queda de tensão resistor, mais a soma da queda de tensão resistor, não tem que ser igual da fonte? 120 volts? Vamos aplicar isso aí. Onde que está esse erro aí? Se eu somar direto? Ou fala, ou pode ir no chat. Fiquem à vontade. Professor, eu posso chutar? Eu acho que a tensão tem que ser medida pelos dois componentes e não eles separados. Dois componentes juntos, não? Pode medir separado. Ah, pode ser separado também? Isso aí que nós fizemos. Agora, por que que ao somar os dois, dá mais de 75, mais de 120 volts? Porque nós estamos trabalhando com grandezas o quê? Ah, tá ali, ó. Nós estamos com grandezas o quê? Complexas, não é isso? Que a tensão, VL e VR, estão defasados de quanto? 90 graus para milhas. Então, você soma o quê? Fasorial. Pegar 72 ao quadrado. Um quadrado, somar, né? O quadrado de 72 mais o quadrado de 95 e tirar a raiz quadrada, você vai ver que vai dar os 120 volts. Ok? Então, a soma, para ela dar certo, tem que ser feita naquele formato de números complexos que a gente trabalhou, né? Isso aí, menina. Isso mesmo. A minha quantia aqui, ó, deu 119,20. Ok? Então, essa aula legal, a gente está assim, com a calculadora do lado e fazendo, né? E a prática, a gente comprova a teoria, né? Vamos com a calculadorazinha do lado e vamos fazer essas continhas. Tá ok? Aí a soma dessas duas tensões vai dar aquela de tensão, né? Aí vai dar a tensão da fonte. A soma das duas, eu tenho que somar essa aqui com essa aqui. Mas de que forma? Não algebricamente. Daquela forma de números complexos. Que o V, VR e VL, nós vamos ver daqui a pouco, estão defasados em 90 graus. Entendido, Tamiris? Correto. Entendi, professor. Obrigada. Tá ok, então. Vamos lá. Aí agora, com o auxílio do osciloscópio, isso é o roteiro que eu passei para vocês, tá? Eu estou seguindo aqui. Com o auxílio do osciloscópio, verificar o defasamento entre as tensões VR e VL. Então, o que é que eu tenho que fazer agora aqui no circuito? Eu tenho que tirar o voltímetro, tirar o voltímetro, voltímetro, certo? E colocar o osciloscópio. Então, eu venho aqui do lado, coloco o osciloscópio aqui, certo? Aí, ele pediu para ver o quê? Com o auxílio do osciloscópio, verificar o defasamento entre a tensão VR e VL. Não. Primeiro, com o auxílio do osciloscópio, verificar o defasamento entre a tensão e a corrente do circuito. Defasagem. Beleza. Então, nós vamos pedir primeiro o defasamento entre a tensão. Então, está aqui, ó. Daqui até aqui, estou medindo a tensão da fonte. E como é que eu vejo a corrente? Ué, professor, mas o senhor colocou o canal 2 dosciloscópio em cima do resistor. Vamos lá. Não sei se lá no segundo ano, já ele falou alguma coisa de espelho de corrente. Tipo, como no resistor, tensão e corrente estão em fase, certo? Então, o osciloscópio não trabalha com corrente. O osciloscópio não enxerga a corrente. O osciloscópio só enxerga a tensão. Então, no determinado osciloscópio, ele só consegue trabalhar com tensão. Não entra a corrente do osciloscópio. Porque as pontas de prova do osciloscópio, a impedância, a gente considera que é quase que infinita. A impedância da ponta de prova dos osciloscópios. Então, ele só consegue enxergar o quê? Tensão. Então, como é que eu posso enxergar a corrente no circuito? Já que o osciloscópio não vê corrente. Vê o quê? Quebra de tensão. E nós já sabemos que no resistor, a tensão e a corrente estão em fase. E que aquela tensão do resistor é o produto da resistência, que é uma constante, a corrente. Certo? Então, constante pela corrente, o quê que vai aparecer? Ela vai ter a mesma forma de onda da corrente. Simplesmente você pegou uma forma de onda lá, qualquer, e multiplicou por uma constante. Continuou tendo o quê? Onda. Porém, multiplicado por uma constante. Então, quando você quer ver corrente em osciloscópio, você tem que colocar o quê? Um resistor ali em série, naquele ponto, para causar uma pequena queda de tensão, e aí o osciloscópio vai ver esse do resistor. Que representa o quê? A forma de onda da corrente. Quer dizer, aquele resistor ali está sendo espelho. Ok? Entenderam? Não, Ana Beatriz. Pode repetir, professor. Então, vamos lá. Se, por exemplo, vamos lá, lei de Ohm. O que é que é a tensão em cima do resistor? Pela lei de Ohm. É o produto resistor pela corrente. Ok? Agora, se você coloca uma corrente na forma senoidal, coloca, se estiver passando nesse resistor uma onda com formato senoidal, então, a tensão provocada nos terminados do resistor foi por uma corrente com que formato? Então, aquela tensão vai ter o formato de que? Uma senoide. Certo, Davi? Correto? Aí, Davi, Ana Beatriz, aí, se você pega agora uma onda tipo, uma onda dente de serra, essa corrente vai provocar uma queda de tensão no resistor. Correto? Só que essa queda de tensão tem o mesmo formato da onda dente de serra. Pegou essa onda dente de serra e multiplicou por quem? Por um resistor. Tipo assim, um Ohm. Ok? Ok? Ana Beatriz. Então, é isso aí. Davi, ok? Isso aí, Davi. É só o formato da onda. Isso aí. Então, voltando aqui no circuito, então, agora, e vamos simular simular aí, vamos ajustar aqui os rosto por divisão, né? Vamos diminuir aqui. 100. Então, para ajudar vocês, vamos fazer o seguinte. vamos colocar um segmento azul. Ok? Azul. Ok? E a corrente, vamos colocar um segmento vermelho. Ok? Então, apesar de eu estar medindo aqui uma que a tensão de resistor, mas é o espelho da corrente. Então, o que eu estou vendo é o que o Davi falou. É a forma de onda. E aí, ó, vamos diminuir um pouco essa base de tempo aqui. Então, azul, tensão. Em vermelho, corrente. Paradinho aqui, né? E agora, vamos ver aqui, vamos estudar isso aqui agora. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, série, então, a gente coloca na referência o fasor que é comum, ou melhor, a grandeza que é comum aos elementos, caso a corrente. Então, ó, estou pegando a corrente aqui, ó, e colocando como minha referência. Aí, o que você observa aqui, ó, que a forma de onda da tensão da fonte, ó, tensão da fonte, ela está o quê? Adiantada. E está correto, né? E no circuito indutivo, o que nós temos? Nós temos o quê? A corrente atrasada da tensão. Corrente atrasada da tensão. Mas como botei a corrente na referência, então, a tensão ficou o quê? Adiantada. correto? Então, ó, pego o dedinho de vocês, ó, o dedo indicador e o dedo médio. Certo? O dedo médio, o dedo indicador seria a corrente. E o dedo médio, a tensão. giram, né? Giram. 90 graus. O dedo médio vai ficar na referência, a corrente. O que que houve com a tensão? 10 graus. Nesse caso, seria um circuito puramente intuitivo. Mas como tem uma resistência aí, adiantou de um determinado ângulo. Então, estão vendo aqui, ó, que tem defasamento aqui, ó, entre a tensão e a corrente? Professor, e se eu botar a tensão na referência? Então, vou pegar essa régua aqui, tá? Vou pegar essa régua aqui. Beleza. Pronto. Se você colocou a tensão na referência, o que que vai acontecer com a corrente? Ela ficou o que? Atrasada. Circuito intuitivo, a corrente tá o que? Atrasada. É só questão de referencial, gente. Questão de referencial. Tranquilo aí? Ok, ok, ok. Ok, professor. Oi? A gente já viu o ângulo de defasamento? A gente vai ver. Vai ver agora. Nós vamos medir. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Então, agora, Tamiris, ó, presta atenção. Nós vimos que tensão e corrente não estão, o que? Em fase. Estão defasados de um determinado ângulo. Então, agora, vamos medir esse ângulo, né? Então, vamos abrir um pouquinho mais aqui para a gente fazer uma leitura melhor. Então, vamos lá, ó. Pessoal, vamos pegar essas duas reguinhas aqui. Tá? Vou pegar essa aqui, ó, botar aqui em cima. Aqui, ó. Colocar aqui, ó. Certo? Isso aí corresponde a quantos graus da senoide? 180. 180. Certo? 80. Isso, 180. 180. Aí, se você fizer aqui, ó, ver aqui a reguinha aqui, ela tá falando aqui, ó. T1 menos T2. Tá dando o quê, ó? T1 menos T2, ó. 74 milissegundos. Certo? 8,474 milissegundos. Então, corresponde o quê, ó? Um semiciclo. Corresponde a metade de um ciclo. Tá? 808,474 milissegundos. Então, isso corresponde a 180 graus. E o ângulo de afasagem, ó? Aí, eu pego essa reguinha aqui, ó. Que legal, ó. Ó. Lindo, 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 lindo. Isso é mais bonito que... Aí, agora, qual é a diferença entre T1 e T2? 1 vírgula quanto? 1 vírgula... 222 milissegundos. Certo? Então, 180 tá para 8,48... 8,474 milissegundos. Assim como X está para 1,82 milissegundos. Pronto. Então, vai ficar 180 vezes 1,8 dividido por 8,474. Regra aí, regra de 3, né? Vamos ligar 180 vezes... Você pode repetir, eu me perdi um pouco. Eu vou multiplicar aquele primeiro valor que você achou por 180? Isso. Não. Calminha. Calminha, calminha, calminha. Vamos lá, ó. Eu quero saber o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos medir aqui, ó. E corresponde a quanto? Você falou pra mim. Corresponde a 180, não é isso? Isso. 180 graus corresponde a um tempo 8,474 milissegundos. Correto. Então, agora vamos ver esse defasamento aqui, ó. O defasamento corresponde a que tempo? T2, correto? Então, φ, o θ, né? O defasamento θ, o que eu quero, corresponde a 1,82 milissegundos. Tranquilo? Ah, entendi. É uma regra de 3, no caso, que a gente vai fazer, né? Isso. Agora você vai multiplicar. Ah, sim, sim. Agora entendi. 180 vezes 1,2 milissegundos. Dividido por 8,474 milissegundos. Dá 38,70 milissegundos. Então, anota aí, ó. Ângulo de defasamento. 38,70 milissegundos. Bem, no caso aqui, no calculado, que vocês depois vão calcular isso daí, né? Deu 36,37 graus. Aí, essa diferença, já vou passar cola para vocês. Não devia passar, mas vou passar. cola para vocês. A diferença está em erro de leitura, né? Que isso aqui não tem muita precisão. Então, aqui, ó, assim, ó. Tem um errozinho aqui. A gente não consegue botar essa reguinha aqui certinha, tá entendendo? E o osciloscópio não é instrumento de precisão. É instrumento que para mostrar, tá entendendo? Aproximar, aproximadamente. Ah, tinha que estar uma onda senoidal aqui? Tinha. Tinha que ter um defasamento aí? Tem que ter. Então, mostra que tá. O circuito tá ok. Tá montado direitinho, tá? O ângulo de defasamento, quando deu o calculado? Ó, o calculado deu 36. E o medido? 38. Ótimo. Isso, matemática exata. Tá perfeito. Tudo ok. Tranquilo? Aí, lá na conclusão, se for pra... Se for pra... Desculpa, se for pra utilizar em algum exercício, tem que a gente utilizar isso que a gente calculou agora, de 38.70? Sim. Aí, nos exercícios, a gente fala, usa os valores medidos ou usa os valores calculados. Ok? Entendi. Até agora, até agora, tá tudo entendido da aula? Hein? Tá precisando de alguma revisão? Posso prosseguir? Professor? Oi. O osciloscópio, ele não mede com precisão, então, né? Não, é. Ele não é uma parede medida de precisão, tá? De tensão com precisão, você vai usar o quê? Você quer medir corrente, com precisão, você vai usar o quê? Amperímetro. Tá? Você quer medir frequência com precisão, você vai usar frequencímetro. Então, os osciloscópios é um aparelho que te dá o quê? Valores aproximados. Mas ele não é obrigatoriamente vai te dar... Hoje, os osciloscópios digitais, eles apresentam, né? Aquelas leituras lá, digitalmente, apresentam valores com uma certa precisão, tá? Mas o que aparece na tela, o que eu quero ver na tela, se eu tirar medidas da tela, eu vou ter erro, como estou fazendo aqui agora. Tranquilo? Tranquilo. Então, agora, nós vamos passar para o quê? Ele pede para medir agora, no roteiro, fala assim, com a osciloscópio, verificado o desfasamento entre a tensão VR e a tensão VL. Tá? Então, aqui eu vou tirar essa ponta de prova daqui, tá? Se eu tivesse que energizar o circuito, eu já tinha morrido eletrocutado. Então, ó, eu quero medir agora, o quê? A tensão, defasamento entre a tensão VL e VR. Então, eu vou botar a ponta de prova em cima do indutor, e vou botar aterrar o canal aqui no meio, ó. Certo? A segunda ponta de prova, eu vou colocar aqui embaixo agora, ó. Aí, ó, eu tenho que mudar aqui, porque senão o simulador fica doido. Eu tenho que pegar esse ponto de referência e colocar agora aqui, ó. Então, a minha referência do circuito passou a ser o meio aqui, ó. Agora, eu vou ver. O canal 1 vai ver o quê? A tensão no indutor. E o canal 2 vai ver o quê? Resistor. antes disso, vão mudar essas cores aqui, né? O azul, ok? E o canal 2, vamos colocar vermelho. Beleza. Agora sim, agora eu vou simular. vamos diminuir um pouco o time aqui. Aí, vamos parar a simulação para a gente agora. Vocês percebem aqui, ó, que existe aqui um defasamento para ajudar a gente, ó. Existe um defasamento de quanto? Não precisa nem medir, no olho já dá para perceber, né? Defasamento de quanto? 90? Vamos. Certo, né? No diagrama fasorial, quando você faz o diagrama de fasorial, você coloca o quê? VR em fase com a corrente. Certo? E VL, 30 graus do quê? Defasado de VR. Certo? XL, reatância, ela é onde? Vai lá para o eixo J, não é isso? Eixo J. Aí, se você virar o produto de J por I, tem o VL. Onde esse VL? Vai estar J deslocado de VR. Fica 90 graus. Então, no caso aqui, ó, aparece aqui, ó. que a tensão no indutor e a tensão no resistor estão defasados de 90 graus. Por isso, agora, fechou, né, Tamir? Você não pode o quê? Somar o quê? VL com VR. Você tem que fazer uma soma o quê? Fasorial. Entendeu agora? Sim, agora eu entendi. Ok. E esse ângulo aí, no item 2D, com os auxílios do osciloscópio, verificar o defasamento em tensão VR e VL, 90 graus. Então, anota aí, tá? Professor? Oi? Eu não consigo enxergar porque é 90 graus. Ah, tranquilo. Vamos lá, ó. Vamos botar a reguinha aqui. Ok? Então, ó. A onda azul, ela está iniciando o semiciclo o quê? Positivo. A onda vermelha, ela, 90 graus lá atrás, já iniciou o semiciclo o quê? E aí, professor, eu não tô vendo 90, eu tô vendo até aqui, ó. Daqui até aqui, não é 180? 180 não é 90? Entendi. Obrigada, professor. Ok, gente, ó. Tem que perguntar. A pergunta mais simples, pra não falar outra coisa, né? A pergunta mais simples, pra mim, é a pergunta mais importante. Ok? Não existe aqui pergunta boba. Todas as perguntas aqui são importantíssimas. Não fique com vergonha. Perguntem à vontade. A sua pergunta, pra mim, é importantíssima. Não fique com vergonha. Perguntem, perguntem. vocês têm que perguntar aqui. Vocês têm que errar aqui comigo. Vocês não podem errar lá na... Errar lá dentro da Vale. E falar que fui eu que se der errado. Ok? Por quê? Porque você não perguntou. Não. A pergunta, faça aqui, pelo amor de Deus. Ok? Então, a mais simplesinha que você achar nossa, mas acho que essa pergunta... Não sei não, hein? Essa é a mais importante. Tranquilo? Combinado? Mais alguma pergunta? Então, fechamos o circuito... Tranquilo? Então, agora nós vamos pro circuito RC. Abriu o microfone. Oi. Não, a gente vai falar que é tranquilo. Ah, tá. Ótimo. Deu um eco aí. Então, agora nós vamos para o circuito... Circuito... RC. Deixa eu ver. O circuito RC tá... Aqui. Ah, já tá até com o voltinho. Aqui. Será que foi... Não. Então, a primeira coisa, também, no circuito RC. Começa... Tudo de novo. Procedimento. Circuito RC. Montar o circuito abaixo. Desenhar aqui o circuito... Pra RL, mas vocês vão corrigir. RC. Utilizado durante a aula. Então, ó. Vocês vão... Desenhar... É isso aqui, ó. Ok? É esse circuito aqui, ó. Na relatória. Ok? Então, dá um print aí. Nas telas. Qualquer coisa. Desenhe. Então, vou dar um minutinho aí pra vocês desenharem. Enquanto que eu tomo um golinho d'água. Então, vamos lá. E aí, woah. Vamos lá. vamos lá. E aí E aí Ok, voltei, já bebi minha água Deixa eu copiar aí Deixa eu copiar Vamos lá Vamos agora Então, a primeira coisa que pede É medir a corrente do circuito Então vamos abrir o circuito Inserir o multímetro aqui Vamos inserir o multímetro aqui E vamos botar ele na escala de corrente Ah, caramba Meu Deus do céu Por que que Simulou? Calma aí, gente É bem assim, né? Isso Então agora vamos simular Aqui tá o outro circuito aberto Então Aí nesse circuito aí, ó A corrente foi de 24,02 amperes Então Anotar esse valor de corrente No outro Foi 11, né? Nesse Foi 11,997 11,997,98 amperes Esse aqui deu 24,02 amperes Ok Beleza Feita a medida, né? Agora o que nós vamos fazer? Parar o circuito E vamos medir a queda tensão em cima de cada elemento Vamos medir a queda tensão em cima do capacitor Medir a queda tensão em cima do capacitor Vamos simular Opa, ó Voltinho Entrou Se fosse real Tinha queimado tudo Né? Passar pra escala de tensão agora Não esquecer, né? De que no real Nós temos que pegar as pontes de prova Tirar de corrente Passar pra tensão Correto? Colocar na Corretamente ali No voltinho Ter as entradas de corrente E tensão Então pegar a ponta de prova vermelha Tirar da entrada de corrente Passar pra entrada de tensão A ponta de prova preta Continua no comum Tá na escala pra medir tensão alternada Então feito isso Medindo aqui, ó 95.95 Quase que 96, né? Tô Aproximadamente 96 volts Vamos ficar Muito quebrado Poxa Aí, perfeito Feito essa leitura Anotaram Essa leitura aí Ó, 96 aí O que nós vamos fazer? Vamos desligar o circuito Certo? E vamos E vamos Medir a tensão Em cima do resistor 72 volts Aproximadamente De novo, né? Se somar os dois 96 mais 72 Vai dar 168 Quer dizer, totalmente errado Não pode Agora A raiz quadrada Aí se fizer agora Na calculadora Pegar Raiz quadrada de 76 Ao quadrado Mais 72 Ao quadrado E a raiz 120 Professor, no relatório A gente vai ter que Fazer as contas? Sim No relatório Você tem que apresentar Os valores calculados Ok Ok, obrigada Tranquilo Aí feito isso O que nós vamos fazer agora? Medir O que? Verificar, né? O defasamento Entre a corrente Corrente da fonte Correto? Corrente da fonte E a tensão Tranquilo? Então nós vamos pegar O celoscópio E vamos de novo Fazer aquilo de novo Vamos medir aqui Então o canal A Nós vamos estar medindo A tensão A tensão Nós falamos que Azul Correto? E o canal B Nós vamos estar medindo quem? A tensão Esse do registro Que representa o que? A forma de onda Da nossa Corrente Representa a forma de onda O Davi deixou bem claro Não é corrente Ele mostra a forma de onda Da corrente Ok? Pronto Aí agora vamos simular Vamos diminuir aqui Base de tempos Opa 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 Vamos o canal Vamos Sem É isso Sem Opa Vamos diminuir Um pouquinho aqui Opa olha aqui olha que legal interessante quem foi esperto deu um print na tela no anterior e se for esperto novo vai dar um print nessa tela aqui também então olha que interessante aqui agora o azul ele ficou o que? antes o azul estava adiantado está lembrado? agora o azul ficou o que? atrasado 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 isso está aqui está dando eco aqui só botar aqui a referência usar a reguinha como referência ou melhor tem esse ponto aqui vamos aproveitar aqui então indicando o que? que no circuito capacitivo a corrente está adiantada da tensão porque o vermelho representa a corrente e o azul representa a tensão da fonte então se você está tomando a corrente na referência então o que acontece a corrente está adiantada e a tensão atrasada e alguém perguntou para o senhor não estou enxergando de novo porque o semiciclo da corrente está iniciando tantos graus depois vai iniciar o semiciclo da tensão a corrente já iniciou aqui a tensão ainda vai iniciar então a tensão está atrasada e aí alguém poderia medir o valor do defasamento alguém poderia medir o valor do defasamento Oi eu estou tentando aqui visualizar pode fazer contando pelos tracinhos e dividir pode mas eu acho mais complicado mas pode como a frequência não mudou não mudou então aquela parte 180 está para 8,656 180 graus está para 8,16 milissegundos agora aqui e fia está para 2,1 milissegundos só fazer essa regra de 3 que tem um defasamento deu muito errado caramba do calculado para o medido vamos tentar melhor um pouquinho isso aqui vamos pegar aqui Tamires deu muito errado professor aqui deu 61 2,57 o meu também só que o valor calculado vocês vão ver que é 53 graus eu pensei eu pensei olhando pelo pela forma de onda que ia dar por volta de 60 parece mesmo se for contar os tracinhos daqui eu falo vocês isso aqui não é precisão tá aí ó então aí deu 180 vamos refazer 180 está para 8,2 né milissegundos e teto vai estar para quanto vamos ver agora aqui ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais a medida nossa 2,39 2,369 então vamos ver se a gente consegue ó agora bateu ó 52 graus viu aumentei um pouco aqui ó a precisão agora sim calculado deu 53 e medido 52 tá vendo aí o que é o osciloscópio se você for usar a tela gente tem erro usar os parâmetros que ele dá aqui medido aqui ó o osciloscópio real né que tem uns que lá no no aí isso te dá tensão te dão tá ok são valores mais precisos agora os valores tirados da tela é um pouquinho mais assim não tem muita precisão entendeu aí o que eu quis dizer em termos de precisão os valores os valores dos medido que o digital te dá valor de tensão tempo agora como você tira esses valores da tela lendo aqui aí o bicho pega tá então ó agora melhorou bastante então você tem que mudar muitas vezes a resolução do osciloscópio pra conseguir valores mais precisos das suas medidas tranquilo aí então anotar aí ó 180 está para 8,2 como teta está para 2,369 milissegundos fazendo essa regrinha de 3 aí vocês vão achar em torno de aproximadamente 52 graus valor medido e o valor calculado vocês vão ver que vocês vão encontrar 53,13 graus bem agora nós vamos ver o que quase falta ver o defasamento de quem o defasamento em tensão e corrente não é isso então vamos pegar vamos pegar esse trequinho aqui vamos ver se eu consigo colocar ele para baixo isso só passar a pontinha aqui para baixo e vou alocar a referência agora aqui no meio o osciloscópio porque que eu coloco a referência no meio o osciloscópio agora entender que ele está medindo a tensão em cima do capacitor e está medindo a tensão no resistor se eu deixo a referência aqui o osciloscópio vai achar que está medindo a tensão total e como a referência está aqui no canal 2 você está medindo 0 ok por isso que eu tenho que mudar essa referência o osciloscópio agora você está medindo a sua referência e outra coisa eu não preciso ligar as duas referências que essas referências internamente são ligadas então colocando uma referência para o osciloscópio é o suficiente então eu não preciso vir aqui e conectar esse fio aqui uma referência já é bastante então estou falando para o osciloscópio então agora o que o osciloscópio lê e faz a leitura da tensão em cima do capacitor e da leitura da tensão em cima do resistor aí aqui de novo vamos botar aqui mas tudo bem a branca azul o que é azul azul é a queda de tensão em cima do capacitor e o branco é a queda de tensão em cima do resistor então nós podemos ver o defasamento de quanto? 90 graus correto? nesse caso você está colocando a a corrente aqui na referência então você vê que a queda de tensão do capacitor está adiantada no caso em 90 graus aqui ok 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 professor se você está colocando aqui a corrente na referência então aqui a tensão no resistor está em fase com a corrente então aqui você tem VR VR certo? que é a corrente adiantada 90 graus de VC tranquilo? então 90 graus correto? correto professor mais alguma pergunta em termos de diagrama fasorial então o VC ele vai estar para baixo ok gente? porque o I está adiantado a corrente no capacitor está adiantado então a tensão VC ela vai estar para baixo no diagrama fasorial ok ok então vamos lá aí lá no no roteiozinho que eu passei para vocês aí está bem assim no final de cada tarefa dessa simulada análise dos dados montar uma tabela então vocês vão montar uma tabelinha e comparar os valores medidos com os valores calculados alguém perguntou professor nós vamos ter que calcular para poder preencher essa tabela ok? e o cálculo disso tem que vir no relatório porque eu vou perguntar ué então onde você tirou esse valor de corrente e aí vocês vão né montar essa tabelinha aí beleza então montou a tabelinha com os valores medidos valores o que? calculados aí vem lá conclusão aí eu botei para os dois circuitos né aí faço uma análise entre os valores medidos na prática com os estudados na teoria tipo assim verificamos na prática que no circuito RL a tensão em relação à corrente tomada como referência quer dizer no circuito você toma a corrente como referência tá então a corrente está adiantada a tensão tal 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 que os valores medidos estão bem próximos os valores calculados né ou não estão próximos e aí vocês vão falar por que que estão bem próximos ou por que não estão bem próximos tá ok então fazer esse tipo de conclusão e aí no finalzinho coloquei mais ou menos ó é mais ou menos isso aqui que vocês vão ter que concluir em cima disso aqui tá ok tranquilo alguma dúvida tranquilo tá professor os valores medidos foram o que a gente fez agora nessa aula os calculados estão todo no material teórico né não os calculados vocês vão calcular não falei no início ó copie esse circuito aí tá vendo esse circuito aqui ah entendi entendi aí vocês copiaram o circuito RL então copiar agora vocês vão lá esse circuito RL vocês vão calcular pra mim a corrente e a tensão de cada elemento então primeiro vocês vão ter que calcular impedância pra achar o valor da corrente certo e aí vocês vão fazer o produto lá da resistência da corrente pela resistência e pela reatância acha que a tensão é em cima de cada um e aí pelo quando vocês forem transformar o a impedância de retangular pra polar vocês já vão ter um ângulo certo e aí esse ângulo é o ângulo calculado aí vocês vão ver com ângulo medido ok entendido então vocês vão fazer esses cálculos pra mim entendi tranquilo e aí eu não sei se eu coloquei isso pra vocês entregarem eu acho que eu coloquei dia 25 de fevereiro quer dizer aqui eu falei com vocês ó as tarefas que relativas ao ao ano passado né eu tinha estado até o dia 30 de dezembro e as tarefas que eu estou enviando agora eu tinha dado até o dia algumas até o dia a última semana de carnaval eu quero ver se ocorri alguma coisa no carnaval essa aqui já estendi um pouquinho mais até o final de fevereiro tranquilo pra dar tempo pra vocês ir se organizando e aquilo que eu falei no início tem que voltar lá atrás e ver os conteúdos que eu não passei atividades avaliativas e aí eu vou botar as atividades avaliativas dentro da semana para não complicar vocês pra não fazer tudo um bolo só e mandar aí 15 questões teóricas mais 10 questões tá entendendo? não eu prefiro o seguinte ó fazer pra esse conteúdo tá faltando esse questionário essa tarefa pra esse conteúdo esse questionário essa tarefa e com tempo também de quase que um mês pra vocês me entregarem isso esse é o relatório 3 né? Oi esse relatório vocês vão eu acho que eu botei lá pra entregar no dia 24 de fevereiro tá bom? e as notas do primeiro semestre eu tenho que já colocar os dois relatórios corrigidos e aí o Davi depois eu ligo o Davi e ele dá uma ajuda porque mais ou menos ele anotou os valores como é que a gente tem que fazer pra voltar aqueles valores lá pra 335 e pra depois colocar mais 15 pontos nos relatórios e aí daqui a pouco eu vou enviar a tabela com as correções de tudo que eu recebi do segundo semestre tá ok? aí vocês já tem uma ideia de como tá indo vocês estão de nota aí tá? o questionário que eu não enviei porque o questionário tá lá no mudo os questionários foram feitos no mudo agora tem uns questionários que foram feitos fora que também assim que vocês forem enviando eu for corrigindo eu vou colocando ok? porque aí quando chegar em final de fevereiro aí vocês já vão ter uma ideia de como vocês estão de nota tá? então aqueles que vão tá mais folgados vão ter aqueles que vão tá assim desesperados tá tranquilo? e atividades não enviadas dentro do prazo aí vocês vão ter que fazer essa justificativa parece que é o pedagógico e é o coordenador alguma coisa desse tipo não adianta enviar nada para mim porque se for problema de saúde problema de conexão vocês tem que justificar isso ao pedagógico que da minha parte eu vou falar pedagógico olha cada tarefa ficou quase um mês pra entregar então se a pessoa teve problema naquele dia tudo bem mas ele teve problema o mês todo então aí vocês justificam lá com o pedagógico tá? aí eles vão mandar alguma coisa pra mim falando vou aceitar a tarefa do aluno tal pelo motivo tal 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 tranquilo? entenderam? eu acho que isso aí vocês já foram orientados a contar isso não? entendi eu acho que tem uma orientação sobre isso daí então tá aí daqui a pouco eu boto lá o quadro com as notas dos trabalhos que eu já corrigi até o momento tá? tranquilo? então vamos lá então mais uma vez aí obrigado pela atenção de todos e aí a nossa próxima aula é quarta-feira correto? é quarta-feira? eu acho que é isso mesmo quarta-feira então gente se não tiver mais nenhuma pergunta mais uma vez muito obrigado pela participação de todos eu acho que é E aí 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 E aí